Um dos mergulhadores britânicos que participou no resgate dos 12 rapazes presos no interior de uma gruta na Tailândia afirma que poderá processar Elon Musk, o dono das empresas SpaceX e Tesla. Na origem do conflito estaria uma mensagem publicada numa rede social por Elon Musk, na qual acusa o mergulhador de pedofilia. A mensagem foi rapidamente apagada, mas o mal estava feito. Ainda não vi a resposta no Twitter, mas as pessoas já me contaram o que aconteceu e as pessoas por todo o mundo precisam de conhecer o verdadeiro caráter deste tipo. Um mergulhador afirma que este problema não vai ficar por aqui. Não consigo exprimir o que sinto por esse tipo, mas esta história não acaba aqui. Na origem dos insultos estaria à recusa de utilização de um mini-submarino transportado para a Tailândia por Musk sob o pretexto de contribuir para a operação de salvamento. O mergulhador britânico descreveu o submarino de Musk como demasiado longo e inadequado e afirmou que a operação do patrão da Tesla não era nada mais do que um golpe publicitário. A controvérsia já teve efeitos e o valor das ações em bolsa da Tesla caiu. Elon Musk foi também alvo de críticas que questionaram a sua capacidade de liderança. Entretanto, os 12 rapazes e o treinador resgatados encontram-se no hospital e prevê-se que recebam alta na quinta-feira. Obrigada.